Bom dia, ministro. Bom dia, Franco. O senhor bem sabe, mais de um terço da produção do pescado do Brasil é proveniente da aquicultura. E a Universidade Federal do Rio Grande, aqui a FURG, desde 1999, mantém o programa de pós-graduação em aquicultura. Ele realiza pesquisas e foram profissionais especializados nessa área. Como as universidades vão poder auxiliar nesse plano nacional de regulamentação, que vai poder beneficiar o produtor e facilitando também o crédito para ele, né? E possibilitar a criação de políticas públicas através do investimento de pesquisas na área da aquicultura. Bom dia, é uma alegria, até porque amanhã eu vou estar no Rio Grande do Sul, numa agenda construída pela Superintendência da Pesca no Rio Grande do Sul, em conjunto com o governo do Estado, o governador Tarso Gerro. E você tem razão, um pouco do conhecimento que nós temos hoje da aquicultura brasileira, nós devemos isso às universidades e, entre elas, a FURG, no Rio Grande do Sul. Ela é uma das instituições que tem contribuído para que nós possamos, hoje, estar produzindo as 416 mil toneladas de peixe na aquicultura. Eu já falei aqui no início do programa, nós temos todo um olhar muito focado para isso, que vai desde seminário, como o que estamos realizando em conjunto com a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que está reunindo mais de 400 pequenos agricultores e pescadores para atentar a esta realidade. Estamos buscando construir com o Estado um processo que possa simplificar o licenciamento para legalizar aqueles que estão na agricultura e, legalizado, eles podem ter acesso ao financiamento, como o PRONAP, e ter, com isso, como legalmente negociar a sua produção. O que nós estamos fazendo é recuperar um tempo perdido. Qual é o tempo perdido? Porque, há 20 anos atrás, nós tínhamos a SUDEP, Superintendência da Pesca, que formulava a política, que centralizava todo o setor e, com isso, orientava a atividade no Brasil. Com a SUDEP foi extinta, nós tivemos um vazio de mais de 20 anos em que nós praticamente não tivemos aquele que pudesse centralizar, orientar e formular a política. Então, o trabalho do Ministério, em conjunto com os pescadores, com os empresários, desde o pequeno que está na pesca artesanal ao que está na pesca industrial, é fazer com que nós possamos recuperar esse tempo perdido e colocar a pesca no Brasil no patamar econômico do que ela pode representar para a economia brasileira.